Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas. E sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos. A família perfeita. E por que não? A família perfeita. A família perfeita. LATELY Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.